A Agenda Cultural está de volta e com mais dicas imperdíveis para essa semana. E para quem gosta de poesia feminina, um espetáculo sobre a obra e a vida de Cora Coralina, uma forte e delicada goiana que representa a alma da mulher brasileira. Raquel Penner bebe na fonte de Cora Coralina para encontrar inspiração no seu primeiro monólogo. Uma sabedoria. Fazer bem feito tudo o que houver de ser feito. Cora do Rio Vermelho tem três apresentações no Teatro Café Pequeno, no Leblon. O CCBB recebe Caim, obra de José Saramago. Se cá cheguei, foi por um milagre do senhor. O monólogo interpretado pelo ator Henrique Pagnocelli faz parte da programação oficial pelas comemorações do centenário de José Saramago. Caim lembra o estilo único do escritor que convida o público a pensar além das palavras. Sucedeu, então, algo até hoje inexplicável. A temporada vai até primeiro de outubro, de quarta a sábado, às sete e meia da noite, e domingo, às seis da tarde. E agora uma dica para as crianças. O espetáculo A Menina do Meio do Mundo celebra a infância de Elza Soares. Dindian, não tá entendendo nada. Não? Nem preciso entender. A resposta tá dentro de você. Depois de passar pela Zona Norte, o musical chega ao Teatro Clara Nunes, na Gávea, zona sul do Rio. A peça infantil narra a história de Elza Soares, que, na infância, acreditava que todas as luzes da cidade abaixo do morro onde morava eram estrelas. Teatro Clara Nunes, sábados e domingos, até nove de outubro, às quatro da tarde. No coração do centro do Rio, acontece a peça Travessia Tiradentes, que aborda a relação da Praça Tiradentes com a cultura, o teatro e a arte em geral. Encenações, artes visuais e música ao vivo fazem parte da obra que retrata a efervescência cultural da Praça Tiradentes. Caros pedestres, estão preparados para essa viagem? Então apertem os cintos, abram os olhos, porque nós vamos visitar alguns teatros através dos tempos. A peça itinerante acontece até o dia 1º de outubro, de quinta a sábado, às quatro da tarde. O Príncipe do Sou, Carlos da Fé, faz apresentações em São Gonçalo e no Palácio Tiradentes, no centro do Rio. A música não existe sem o compositor, é claro, o cantor vai lá, mas se o compositor me escrever, não acontece. Eu sou um dos compositores também que estou nesse projeto, viu? Dia 25 de setembro, às 20 horas, no Teatro Municipal de São Gonçalo. E dando sequência, no dia 6 de outubro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na 1º de março, a antiga Assembleia Legislativa, vai rolar também. Viva o compositor brasileiro, certo? Às 20 horas, venham todos, venham todos, Carlos da Fé. E a Feira de Vinil do Rio está de volta, e dessa vez, homenageando os músicos Antônio Carlos e Jocaf, pelos 55 anos de carreira. Depois de um jejum de quase três anos por conta da pandemia, a Feira de Vinil retorna ao Casarão do Instituto de Arquitetos do Brasil, ou IAB. Nesta edição, vai receber a dupla baiana Antônio Carlos e Jocaf, para uma sessão de autógrafos e homenagens. Domingo, dia 25 de setembro, das 11 da manhã às 7 da noite, no IAB, no Flamengo. Para a entrada, um quilo de alimento não perecível. A Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem tem mais. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho